Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Está começando mais um vídeo nesse canal e espero que vocês gostem. Bom, hoje eu vou falar 10 fatos sobre mim. É bem aleatório, minha gente, porque assim, eu pensei em várias coisas pra falar, mas assim, com o decorrer do tempo vocês vão me conhecendo melhor. Então, eu sei que, assim, né? Já tem dois anos que eu tenho canal. Acho que é isso. Só que eu tinha muita vergonha de gravar e agora eu estou perdendo mais essa vergonha e estou gravando mais um pouco pra vocês, tá certo? Espero que vocês gostem. Primeiro fato sobre mim, que meu nome é Mônica. O segundo fato, eu tenho 26 anos. Terceiro fato, nasci na cidade de Escada, Pernambuco. O quarto fato, estou morando agora no Cabo, Pernambuco. O quinto fato, que eu me casei recentemente, tá certo? O sexto fato, meu nome é Mônica. O sexto fato, meus pais são separados desde que eu não me entendo por gente. O sétimo fato, fui criada pela minha avó por parte de pai. O oitavo fato, eu não tenho filho ainda, pretendo, mas agora não, minha gente. O nono fato, eu tenho duas irmãs, tá certo? Fora eu, então, quer dizer, no caso, meu pai tem três, né? E o décimo fato, é que eu amo comida, tento ser fitness, mas é aquele velho dilema, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Assine o sininho de notificação, tá certo? Qualquer coisa, deixe abaixo, abaixo nos comentários, que eu estou sempre respondendo vocês, tá certo? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.